Música Corinthians vai terminando a primeira fase, líder absoluto com 35 pontos Luciano trabalha essa bola por dentro, vem ali o Mineiro, faz a finta, pé direito, uma bola Gol, laço, Alan Mineiro, belíssimo gol do atacante corintiano, no finalzinho do segundo tempo Bola de Luciano, ajeitou com carinho, olhou, deu um drible e colocou pra cima do Adriano, foi bem demais no arrebate Por todos os anos pra você curtir, Alan Mineiro, belíssimo gol do Corinthians E o André abriu os braços, queria o passe, já roubou essa bola, agora chegou no André Cantou o Alan Mineiro, de novo com o Alan, vai sair o gol, bateu, bateu, entrou Gol É do Corinthians Alô, Alan Mineiro, pra fazer o segundo dele no Campeonato Paulista Para fazer o segundo dele com a camisa do Corinthians Cantou uma vez, deu um sal, depois de uma bobeira danada na zaga do Getty Bull Aí ele recebeu, escolheu o canto e bateu de chapa Ela toca na trave e vai para o fundo da rede E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí